Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Conselho Europeu do passado, dia 15, procurou focar-se em medidas concretas no que diz respeito ao desenvolvimento da Declaração de Bratislava, tendo como objetivo a preparação da Declaração de Roma. E este roteiro vai culminar com a cerimónia dos 60 anos do Tratado de Roma em março de 2017, onde se espera que haja uma declaração forte sobre o futuro da Europa. Esta reunião foi particularmente diversificada nos temas que tiveram na agenda, para além das migrações, que têm sido uma referência obrigatória em todos os Conselhos Europeus, houve discussões sobre segurança interna e segurança externa, sobre o desenvolvimento económico e social e juventude e juntaram-se outros pontos à agenda inicial, como seja o ponto sobre a reunificação de Chipre e sobre as relações externas, designadamente a Ucrânia e a Síria. O Brexit também foi tratado à margem do Conselho, também poderei avançar alguma informação no pouco que a reunião avançou, mas foi tratado a 27 depois da saída da Sra. Teresa May. E o Conselho iniciou-se com a participação de um ex-presidente da Câmara de Alepo e teve, no desenvolvimento da reunião, teve a presença do Sr. Draghi e do Secretário-Geral da NATO, dados os pontos da agenda. No que diz respeito às migrações, as migrações foram discutidas quer na vertente interna, quer na vertente externa, e o Conselho Europeu analisou, sobretudo, os progressos no que diz respeito aos cinco pactos assinados com os países africanos, Etiópia, Mali, Nigéria, Nigéria e Senegal, que são países ou de origem ou de trânsito no que diz respeito à mobilidade das pessoas. E também sublinhou a adoção do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, este aspecto, portanto, esta dimensão, pactos e Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável insere-se numa lógica de cooperação entre países de origem e países de trânsito e, de certa forma, vem complementar o processo de la valeta, no sentido de atribuir o maior peso à África Ocidental, que Portugal tem vindo a preconizar, designadamente incluindo neste grupo países como o Cabo Verde ou a Guiné. Consideramos também positivo, nas conclusões do Conselho Europeu, uma referência à Líbia e às rotas do Mediterrâneo Central e Ocidental. Sobretudo porque, se nós olharmos para os números, para os números, não os números dos cidadãos que atravessaram o Mediterrâneo nesta rota, mas o número dos cidadãos que foram recolhidos pelas autoridades italianas, em 2014 foram 170 mil, em 2015 153 mil, mas em 2016 já vamos em 180 mil, o que reflete, de facto, um aumento da rota da Europa Central. O Conselho Europeu abordou a reforma do Sistema Europeu Comum de Asil, em particular no que diz respeito à aplicação dos dois princípios fundamentais, o princípio da solidariedade e da responsabilidade. É um tema que continua a dividir os Estados-membros e que nós pensamos que se possam fazer progresso, ou pelo menos temos a expectativa que se possam fazer progressos durante a Presidência Maltesa. Portugal tem dado o exemplo, defendendo intransigentemente o princípio da solidariedade, seja neste dossiê, migrações ou noutros dossiês, pois consideramos que nenhum Estado-membro se pode furtar ao acolhimento de refugiados, especialmente em momentos de crise. Por outro lado, temos defendido o princípio de que a política europeia de migrações não se pode limitar à política de retorno. E parece-nos, e temos defendido essa posição, que este ponto deve ser sistematicamente lembrado. No que diz respeito à segurança interna, externa e defesa. Na segurança interna, o Conselho Europeu fez um balanço das medidas inscritas na Agenda Europeia de Segurança, ao mesmo tempo que forneceu diretrizes sobre alguns dos temas atualmente em debate. No que diz respeito à segurança externa e defesa, o Conselho Europeu abordou a questão em torno de três eixos fundamentais. O primeiro, a implementação da Estratégia Global da União Europeia em matéria de segurança e defesa, o segundo, o Plano de Ação de Defesa Europeia da Comissão e o terceiro, a implementação da Declaração Conjunta União Europeia-NATO. As conclusões reconhecem, em face dos múltiplos desafios de segurança com que se confronta a Europa, a necessidade desta reforçar as suas capacidades e os necessários compromissos para essas capacidades. Concordamos, sem dúvida, com a necessidade da União elevar o seu perfil neste domínio, mas consideramos que tem que haver um equilíbrio entre os níveis de ambição pretendidos e os recursos disponíveis. E gostaria de destacar um dos pontos das conclusões do Conselho Europeu que passa a citar. o Conselho Europeu salienta a necessidade de envidar mais esforços, nomeadamente consagrando a esta tarefa recursos adicionais suficientes, tendo ao mesmo tempo em conta as circunstâncias nacionais e os compromissos jurídicos assumidos. Eu gostaria de destacar esta transcrição das conclusões do Conselho Europeu na medida em que neste debate Portugal foi muito claro, ou seja, nós colocámos o ponto que a defesa ou uma maior integração na política europeia de defesa deve ir a par, deve ser condicionada pelo avanço na realização da União Económica e Monetária. Ou seja, não se trata de deixar um problema por resolver e criar um outro mecanismo esquecendo o primeiro, trata-se de ter um nível de exigência semelhante no que diz respeito à política de defesa e à política da União Económica e Monetária. No que diz respeito ao ponto de desenvolvimento económico e social e juventude, o Conselho Europeu sublinhou a importância do acordo no Conselho sobre as alterações ao regulamento do Fundo Europeu para o Investimento Estratégico, que esperamos que venham a assegurar o equilíbrio setorial e geográfico deste mecanismo, equilíbrios que nós temos vindo a preconizar. No que respeita às várias estratégias do mercado único e da União para a Energia, há o reassumir da necessidade de completar o mercado único e a União para a Energia. Portugal mantém a prioridade na consolidação da União para a Energia. Neste ponto houve uma discussão, eu diria aprofundada e difícil, levantada pelo lado da Polónia, dada a circunstância especial da Polónia ter um cabaz energético muito próprio e, portanto, houve aqui uma forma de acolher esta posição da Polónia no sentido de ela poder ter liberdade na gestão do seu cabaz energético. O Conselho Europeu renovou o apoio à continuação da garantia jovem e do reforço da iniciativa do desemprego jovem. Portugal tem apoiado sempre esta iniciativa, que teve uma boa execução no nosso país, com resultados visíveis, com a diminuição da taxa do desemprego jovem, embora nos preocupe na implementação destas duas iniciativas, ou seja, a implementação destas duas iniciativas não pode ser separada da luta contra, do combate à precariedade em que o orçamento de 2017 contempla algumas medidas específicas. É também de assinalar positivamente a menção nas conclusões ao ponto sobre a conclusão da União Bancária e gostaria aqui também de destacar especificamente o texto das conclusões no que toca a reduzir e partilhar riscos no setor financeiro e penso que esta expressão é uma expressão muito importante que figura nas conclusões do Conselho Europeu em que também Portugal foi proponente desta, como aliás Espanha, desta modificação para aqueles que viram a versão inicial e a versão final, nós fomos proponentes com Espanha desta conclusão, desta inclusão, deste ponto aqui nas conclusões. Para além da agenda que estava inicialmente definida, o Presidente Cipriota fez o ponto da situação sobre as negociações relativas à reunificação da ilha e foi, está marcada uma cimeira para o dia 12 de janeiro de 2017 em que participa a Turquia e a Grécia e as autoridades das duas metades da ilha e em que a União Europeia está disposta a participar nesta cimeira em Geneve. No que diz respeito às relações externas, gostaria de destacar o caso concreto do acordo de associação com a Ucrânia. Como todos sabemos, há um problema relativamente a este acordo, na medida em que na sequência da ratificação do acordo por parte do Parlamento holandês, por referendo, o acordo não foi ratificado e houve um exercício, uma iniciativa por parte do Governo holandês no sentido de permitir que se possa concluir o processo de ratificação do acordo. Teve um debate, mas conseguiu acordo entre os diferentes chefes de Estado e do Governo. Não quero deixar de registrar aqui, porque é uma questão que para nós é preocupante, de uma tentativa ou de uma tentação sistemática de europeização de problemas internos de alguns Estados-membros da União Europeia. No que diz respeito à situação na Síria, foi objeto de discussão, em especial o drama vivido em Alepo e o Conselho Europeu apelou à criação de um corredor humanitário para a evacuação dos cidadãos do leste de Alepo e ao cumprimento do direito internacional humanitário, não só naquela cidade, mas em todo o país. E neste sentido, apraz-nos registar a decisão de ontem de manhã, por unanimidade, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no que diz respeito à Alepo. O Conselho Europeu, no que diz respeito ao conflito da Síria, defendeu o fim das hostilidades e convidou a alta representante a continuar os contactos diretos com os parceiros relevantes neste dossiê. No que diz respeito ao Brexit, o Brexit foi tratado depois da saída da Sra. Tereza May, como não podia deixar de ser, e fundamentalmente estava em causa a participação do Parlamento Europeu no processo de negociações do Brexit. Portanto, o processo vai desenvolver-se da seguinte forma. Uma vez entrado o artigo 50, o Conselho Europeu fixará o mandato de negociação à Comissão, sendo que, do lado da Comissão, a liderança do processo de negociação é assumida por Michel Barnier, ex-comissário europeu, e o Parlamento Europeu tinha como expectativa ter uma participação mais efetiva no processo de negociação. O Conselho que vai acompanhar a negociação do Brexit é o Conselho Assuntos Gerais, os parlamentares europeus serão convidados em participar nas reuniões de Correper e dos Sherpas, que preparam a discussão no Conselho Assuntos Gerais e no Conselho Europeu, e, antes e depois de um Conselho Assuntos Gerais, o chefe da negociação, portanto Michel Barnier, fará uma exposição no Parlamento Europeu relativamente ao andamento das negociações. Michel Barnier, com vista à preparação do seu mandato e da sua tarefa, fez um tour de capital, também esteve em Portugal, no sentido de expor, por um lado, os constrangimentos e as orientações jurídicas no que diz respeito ao processo de negociação, quer na fase de divórcio, quer na fase transitória, quer na fase das relações futuras, e também ouviu os Estados-membros relativamente às expectativas e à melhor forma de acompanhar o processo de negociação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ultrapassei o meu tempo e, disso, peço desculpa.